Juliano, trabalha em uma empresa de pré-fabricados, o qual o dono acerte de mencionamentos é um absurdo, ok? Redimissiona e tenta otimizar, ok? A questão é o seguinte, muitas vezes você pode otimizar a estrutura de alguma outra maneira, pode tocar uma redistribuição, pode modificar a sessão e tudo mais, e tem como apertar bastante, ok? Eu já vi vários projetos que o cara lançou qualquer coisa e nem chegou a modificar, tá? Eu não sei como é seu projeto, tá? Mas a questão, se é interessante, você vai verificar como um segundo engenheiro para verificar a estrutura como um todo, ok? Muitas vezes realmente tem como otimizar e você não chegou a verificar todos os conceitos e verificar se realmente chegou no limite da estrutura, beleza? O engenheiro calculava corretamente, isso também pode acontecer, tá? Mas confere-se aí, realmente está otimizada a estrutura? Aplicou a redistribuição, tentou otimizar, tentou modificar os coeficientes de gastamento, configurou a estrutura adequadamente, cobrimento e tudo mais, modificou a armadura, por exemplo, o CP3D, desculpe, ele dá uma armadura totalmente errada com base em um galpão promoldado, tá?